Meu nome é Beto Carvalho, eu sou empresário, conheço o Marco lá Fica há bastante tempo e há aproximadamente três anos eu o procurei para que ele pudesse nos assessorar com o lançamento do Infoproduto, que a minha esposa queria lançar, ela é da área de beleza e de estética, e foi maravilhoso, ficamos muito satisfeitos com os resultados, tanto que nós continuamos no processo de parceria com ele até hoje, já há mais de três anos, ele nos ajudou a economizar tempo, energia e dinheiro com as suas estratégias e com o seu conhecimento técnico. Ele não só conhece muito, mas ele também sabe fazer as perguntas certas para que a gente possa construir as estratégias certas. Sem dúvida, sozinho eu não conseguiria e eu recomendo o trabalho dele não somente pelo profissional que ele é, mas pela pessoa confiável que ele é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí